Não, não, é o Heitor É o Heitor É o Heitor É o Heitor Amanhã nós vamos para a igreja É o Heitor Vamos na banda Prazer de novo, focar de novo Pra dar uma canja Pra dar uma canja Como todo mundo dá uma canja legal Tome na banda Seu Clásio chegar enquanto isso no Jardim do Éden M1House M1House E no left, no time to regret Que o que se deve, se perdiou, se perdiou E, am mai tecara, am mai bejesman Que ou coagulnius, famigai E o clenic se procurou E o を irあんな A minecraft You go bat you love E o nome Amém.